olá boa noite brasil chegamos nesta quinta-feira deliciosa maravilhosa com o maior pique silvio santos que você tá se abanando aí silvio eu gastei meu pique meu bem deixa eu ver esse vestido meu bem você gostou luz na passarela que vem ela é que coisa e aí gostou do modelito não gostei não gostei não gostei eu adorei ah então é o que você gostou banda big time tudo bem meninos com vocês do jogo vocês sempre impecáveis também é sempre lindos bem arrumados divertidos ai que lindo e aí me conta o que a gente faz pra tê-los na nossa festa em qualquer lugar vocês vão né qualquer tipo de festa seja festival festa de cidade casamento aniversário formatura com evento de empresa ele faz muito também é big time.com.br que é o nosso site e o telefone 41 9 9 9 4 3 6 6 6 2 e 41 3 3 2 3 7 9 4 3 e acesse nossas redes sociais também é isso aí sejam bem vindos a nossa plateia maravilhosa que delícia que energia maravilhosa e o tema do nosso programa de hoje tá demais viu gente a gente vai falar sabe do que silvio meu bem se o mês alguém aqui é ciumento ciumenta é isso tem um ali que tá assim ó meu deus do céu muito ciumento demais sério já já fez algum bafão assim de fazer aquele barraco todo já meu deus do céu quem nunca né quem nunca bom silvio mas agora é o seguinte sabe com quem eu conversei com quem meu bem essa mulher é bonita viu mais que você muito mais bonita que eu bem eu sou a o pão com ovo perto dessa mulher quem é essa bonitona não é uma sacanagem dela ter ganhado mesmo universo né vamos falar a verdade ela ficou em primeiro e segundo e terceiro não era pra ter ficado em primeiro e ficou em segundo eu só acredito vendo ela é bonitona é maravilhosa não conhece a natalha guimarães eu conheço mas continua bonita nossa muito mais bonita depois que ela tem as gêmeas lá as filhas vamos ver linda de viver roda aí natalha guimarães gente hoje eu tô muito chique porque eu estou com uma das mulheres mais lindas do nosso brasil natalha guimarães essa linda mulher mãe uma super mãe porque aliás não desgruda das crias né eu queria saber um pouco assim de você a natalha que é o mineira que nasceu lá em juiz de fora queria saber que você é filha única né como que foi a sua criação me fala como que foi a sua infância lá em minas então na verdade eu sempre morei em BH eu morreu eu nasci em juiz de fora minha família veio praticamente toda de lá mas na época que eu tava eu nasci meu pai foi transferido na empresa que ele trabalhava então assim eu sempre morei em BH mas todo final de semana indo para juiz de fora né para visitar meus avós e tudo mais então assim a minha infância foi bem aquela de brincar na rua brincar no barro eu lembro que a casa do meu avô tinha muitas árvores e tinha pé de manga tinha cana de açúcar então assim a gente adorava curtir essas coisas né então assim minha avó fazia pudim tinha sempre bolo aquelas coisas gostosas mineiras né eu fiquei sabendo que eu acho que os 15 anos você foi que você foi descoberta né é na verdade foi meu colégio que teve um evento porque o o grêmio era um grêmio meio maluco assim foi um ano que o grêmio era meio doidão assim eles inventaram um evento junto com uma agência de modelos e de cada sala eles escolhiam duas pessoas para participar de um desfile e aí foi foi assim que essa agência me na eles me escolheram e acabaram me convidando para trabalhar com eles então na época quando você começou começou a participar né do concurso primeiro você participou do concurso regional não é não estadual foi estadual sim sim foi o miss minas gerais na verdade o dono do miss minas gerais na época ele quando ele me conheceu ele já quis me colocar para um concurso internacional que ele tinha várias franquias e parece que a menina que ele tava mandando para representar o brasil não tinha conseguido visto tinha que passar por miami para as barramas era uma coisa assim e aí ele foi assim não vamos fazer uma coisa primeiro eu vou te mandar no lugar dessa menina para as barramas para esse concurso foi o miss intercontinental e aí quando você voltar você já vai estar com mais experiência você vai para o miss minas gerais e aí assim foi eu fui finalista nesse concurso foi o primeiro grande concurso mesmo da minha vida e quando eu voltei participei do miss minas venci aí antes do miss brasil tinha mais um outro concurso que era parecido com esse que era com a mesma empresa que fazia esse miss intercontinental lá na china e ele falou assim eu vou te mandar também para esse concurso da china porque eu quero que você chega no miss brasil já com muita experiência e olha que né que boa sacada dele né porque se você já foi no concurso lá fora você já vai chegar aqui muito mais preparada né uau porque lá é muito é muito sério isso é muito profissional não que o brasil não seja mas eles levam mais a sério isso né seria um concurso internacional né com meninas de vários países então assim ele falou assim não vou te mandar pra esse também e como que foi o top model of the world e eu acabei ganhando como que foi quando você participou do miss brasil assim você vê que aí era são 27 candidatos 27 candidatas como que foi assim cada mulher uma mais bonita do que a outra cada com a sua história né com seu sonho como que foi estar no meio ali é complicado né eu era já a favorita quando eu cheguei no brasil então assim sempre tem aquela coisa favorita é mais mas as meninas ficam meio de olho torto e assim né e assim na época tinha uns vozes na internet que a torcida de uma começava a criticar a outra para tentar detonar aqui no brasil a competição é é mais complicada do que lá fora exatamente e aí você tava falando é que uma fica como você era favorita uma ficava querendo puxar o tapete da outra teve algum momento muito difícil você se lembra naquela época foi 2007 né quando você participou sim eu lembro que assim eu gostava de me maquiar eu já tinha aprendido com alguns maquiadores e começou um boato de que eu tinha um maquiador especial pra mim que ia escondido no meu quarto pra fazer a maquiagem e que assim esse tipo de coisa sabe que estavam me favorecendo e aí eu ficava meu deus onde estão tirando isso e ficava chateada né porque eu não queria que ninguém pensasse algo ruim de mim e eu tava começando também mas esse tipo de coisa picuinha coisa boba sabe mas assim que tinha onde que foi o concurso em 2007 nos universos no méxico e aí quando você chegou lá aí era muita mulherada era cada país sem venezuela que você já fica na venezuela sempre é muito linda nessa já fica já olhando já já não quando eu cheguei acho que foi a principal assim a venezuela olhava pra venezuela e ela falou meu deus que menina linda ela que vai ganhar ela que vai ganhar certeza e aí quando eu conversei com ela e o tanto que ela era simpática eu falei ela vai ganhar mesmo assim eu queria eu queria ficar pertinho ali né ficar numa colocação boa eu acho que é já pensar assim vencamos o universo era demais eu ficava muito feliz de estar sempre nas favoritas eu cheguei lá e também era uma das cinco favoritas para o pessoal e tal agora você vai te contar o meu lado né você sabe quando quando teve o meu universo eu tava em bosta eu tava estudando em bosta eu fiquei um mês lá que meu marido foi fazer um curso em harvard e aí eu fui fazer o curso de inglês né e aí tá lá não sei o que no jornal tipo que você era segundo local e aí tinha japonês e tal fazendo aula de inglês comigo e aí eu ficava raiva aqui com muita raiva gente que justiça foi muito não vamos falar a verdade até você olhou de falar assim meu para né assim ela era uma japonesa diferente ela era dançarina tava sempre ali entre assim a cinco mais mais cotadas também mas eu achar eu o meu negócio era na venezuela sabe o que pra mim ela era mais linda e tinha uma coreana também que eu era encantada com ela que também ficou entre as cinco mas assim quando a venezuela ficou em terceiro eu falei meu deus não tô acreditando que ela já foi eu tô aqui ainda eu até esqueci de tudo sabe foi tudo tão rápido são segura um branco assim na cabeça então dá foram segundos aí na hora que eu vi mas eu tinha anunciado mas na hora que você segurou porque segura a mãozinha uma da outra segura na hora ali que tava entre você ea ea do japão acho que não vai falar não gente é eu vai que você é muito mais bonito que a natalha não sei como foi tudo tão rápido na verdade não na verdade eu falei assim não ela ganhou porque escolheram ela né e aí depois vieram muitos comentários muita gente em cima de mim muita coisa eu achava legal ouvir isso né que todo mundo achava que eu merecia mas é eu acho que não sei eu não conseguia pensar ai eu sou melhor do que ela é pra mim era muito não é melhor mas assim mas se todo mundo concordou com isso entendeu chamou atenção que não é tipo assim nossa as duas eram bonitas tal mas todo mundo falou de você se o mundo falou graças a deus pra mim foi ótimo e depois de um ano até fiquei sabendo que a a a própria japonesa falou com a coordenadora dela que no ano seguinte um dos prêmios que alguém no brasil foi ir para o universo do ano seguinte tá pra assistir mesmo né e foi no vietnã e aí a gente encontrou com a coordenadora da japonesa e ela falou que a japonesa chegou pra ela e falou que não entendeu nada e disse que ela falou desse jeito ela era mais bonita que eu não entendi nada maravilha ai você mentiu eu papo é e ah pra mim é gostosa os rafos né aconteceram não dá pra voltar atrás e segundo lugar no mês universo meu eu аго meu deus quantos anos da faz você deve ser cabeça bom na história não não 10 anos cê participou mas a gente teve só duas mês universo no brasil no a gente não se tem 32 anos ainda foi na época onde foi há uns setenta mais de 40 anos mais de 40 anos que ninguém fica em segundo lugar Nossa, é muita coisa, né? Uau, que responsabilidade, hein? Vamos fazer uma brincadeira em relação às Mises? Brasil 2007 é a Miss... Minas Gerais! Parabéns, Natália! Você é a Miss Brasil 2007! Então a brincadeira é o seguinte, Natália. Tem várias Mises aqui, tá vendo? E aí você tem que escolher uma faixa e colocar em cada uma delas. Então a gente tem a Grazi, tem a Graciane Barbosa, Sabrina Sato, Paola Oliveira, Anitta e Juliana Paz. Vai! Pode ir? Pode! O que você acha? Bom, já vou eliminar o bumbum na nuca, que Graciane nunca perderá esse título. Não tem como, né? É. Apesar que Sabrina também é bumbum na nuca. Mas ela é... Não, é a... Primeiro lugar, não tem jeito. Primeiro lugar, não tem jeito, né? Deixa eu pensar. Não, o bumbum dela tem vida própria, né? Fala sério. Tem, não tem jeito. Nossa, é muito empinado mesmo, né? É aqui, ó. O que mais? Puts. A Sabrina tem várias faixas que eu queria dar pra ela. As melhores, porque eu adoro ela. Deixa eu ver aqui. Vou dar a Miss Sensualidade pra Anitta. Miss Sensualidade, ela é bem sensual mesmo. Vamos por Eliminação. A Grazi, eu vou dar a faixa de Miss Brasil, porque eu acho que ela mereceu. Ficou em terceiro lugar, mas ela mereceu ser Miss Brasil. Olha, Miss Brasil, Grazi. Pois acho que ela também merece o corpo perfeito, merece Miss Alegria, Miss Simpatia. A Sabrina... Puts. Vamos ver aqui. Miss Simpatia, pra Juliana Paz, porque eu conheci a Lila realmente muito simpática. Nossa, ela parece ser muito simpática mesmo. Ela é muito, muito legal. Muito simpática. Miss Alegria pra Sabrina. Miss Alegria. Oi? Tá ao contrário esse hino aqui, ó. Não tá grudando, não? Peraí, deixa eu ver. Ai, meu Deus. Eita, Miss Alegria. A Sabrina é muito alegre mesmo, né? Vai, pronto. Miss... Elegância. Pra Paola, eu acho ela maravilhosa. Ela é elegante mesmo, né? Posso dar um esforço perfeito pra Sabrina também? Olha, puxa saco da Sabrina. Tá bom, ó. Ah, mas ela é, gente. Vai, Miss Barraqueira, né? Não, essa esuba. Uma barraqueira? Ahn? Não tem barraqueira, não? Não tem barraqueira aqui? Barraqueira? Deixa eu ver. Você acha alguma barraqueira? Não, não. Não, não. Tranquilo, né? Não, cara de pau eu acho que é a Sabrina. Sabrina é cara de pau. Será? Eu acho. Ah, a Sabrina é cara de pau. Cara de pau do bem, né? É, cara de pau. É, cara de pau, assim, que ela não tem, sabe? Fala qualquer coisa. Antipatia também não acho que nenhuma antipática não. Não, não. Antipática não. Eu gosto de todas. Comidas foram todas legais. Lindas. A Sabrina ganhou três, olha. Ela merecia várias. Sabrina é demais. Eu gosto de mais. Nossa, é linda. Ela é demais mesmo. Linda, linda, linda. E a história daquele apresentador, Paulo, me conta, que trocou as candidatas. Então, eu estava nos bastidores, né? E aí? Todo mundo me pergunta o que aconteceu. Para a gente foi muito complicado. Até esse ano, um pouquinho antes, alguns minutinhos antes, eles falavam para a gente no ponto, quem era vencedora. E passaram para a gente, olha, quem vai ganhar vai ser a Miss Filipinas. Então, a gente já está ali esperando, né? Nossa, eu já estou pensando o que eu vou falar dela, lembrando de como foi o histórico dela. Para poder falar. E aí, de repente, ele vai anunciar, ele falou que foi a Colômbia. Miss Universe 2015 é Colômbia! Gente, e aí? E assim, a gente ali, que estava ali, um olhou para o outro, assim, né? E agora? O que a gente faz? O que aconteceu? Será que é isso mesmo? E aí, logo, já falaram um ponto para a gente, olha, foi o apresentador que errou. Ele se confundiu. Então, não fica falando muita coisa, não. A gente já sabendo tudo que estava rolando, mas sem poder falar muito. Aí eu ficava assim, é, a Colômbia... Gente, foi cada, ela já coroada, tiraram a gente, tadinha. Então, assim, a gente ali já sabia o que ia acontecer, né? Aí eles já avisaram para ela, ele vai se desculpar e vai falar que cometeu o erro. E a gente olhando, tendo que falar... Então, peraí, mas não sei o que está acontecendo. Parece que ele vai falar alguma coisa. Mas foi muito chato. Mas por que o apresentador? Você acha que ele... O que aconteceu? Será que falou alguma coisa? É o cartão. O cartão, ele se confundiu ali no momento e estava escrito... É... Num canto separado, Miss Universe e tal. E First Runner Up, que na verdade, First Runner Up é a segundo lugar, mas está escrito número 1. Então, assim, se você não pensa rápido, pode ser mesmo que você se confunda, sabe? Depois eles até mostraram o cartão e dá para ver que ele se confundiu mesmo. Depois eles fizeram de uma forma mais tranquila, até no ano seguinte eles fizeram piadinha. Vamos fazer uma brincadeira? Outra brincadeira, gente, eu quero saber mitos e verdades do contexto de Miss, tá? Eita, nós! Eita, a feira tá boa aqui hoje, hein? A feira tá boa, hein, meninada? Hã? Vamos fazer, então, uma brincadeira, mitos e verdades sobre o Miss Universo, tá? As concorrentes não podem ser casadas, é verdade ou não? É verdade. É verdade? Não pode ser casada? Por quê? Qual por quê? Porque o compromisso... É, isso já é uma coisa bem antiga, né? Não pode ser casada, não pode ter filhos. Eu acho que o motivo deve ser esse. Você pode viajar. Porque você tem que se entregar 100% para a organização do concurso. Viaja muito, trabalha muito. Aham, entendi. As concorrentes têm que ser virgens? Não. Que engraçado, gente. Acho que é uma coisa que faz a fazer, né? As concorrentes não podem ter silicone ou terem feito cirurgia plástica? Pode. Elas podem, né? Podem. Tá. A idade limite para participar é 27 anos? Sim. Na minha época, eu acho que era até 25. Agora já aumentou um pouquinho. Eu acho super bacana. É? É, porque as meninas têm mais experiência, né? Eu acho que até o Miss Universo hoje já não tá mais olhando aquela menina perfeita. Eles realmente estão olhando se ela estudou, se ela tem um objetivo de vida, se ela teve experiências legais, se ela tem algo a agregar, acrescentar, né? Porque aquilo é um trabalho, né? Então é verdade. As concorrentes não podem usar apliques de cabelo? Podem. A maioria usa. As concorrentes precisam ter lido do Pequeno Príncipe? Não. Na verdade, eu li depois. Depois do Miss Universo me deram de presente o livro, aí eu acabei lendo. Ai, não, porque é muito bonitinho esse negócio da história do Pequeno Príncipe, esse negócio da história das vidas, né? Agora, por exemplo, quando você ganhou o segundo lugar no Miss Universo, você foi até convidada pra trabalhar com o presidente agora, o Trump, lá, né? Ele me chamou pra uma reunião no escritório dele, em Nova York, lá no último andar de um dos prédios dele. E chegando lá, ele falou que eu tinha que ser a vencedora, falou que a japonesa não tava trabalhando nada, sabe? Foi uma coisa super assim, eu, ah, é? Não pense, você não deixa eu ganhar aí, você que manda, sabe? Eu fiquei pensando isso, né? Mas, e depois veio o filho dele, o meu filho também, acho que você tinha que vencer, não sei o quê. Ele foi super bacana com a gente, né? Ficou com dor de corda, então, ele, né? Não sei, mas foi, ele foi bem bacana comigo. Aí me convidou pra trabalhar com ele, me mandou pra conhecer a agência dele e tal. E eu até concordei, eu ia trabalhar com ele, mas eu tinha que finalizar o contrato com a organização do VisBrasil. Ah, entendi, sei. Eu acho que foi em novembro que eu tava nessa reunião com ele e teria que esperar até abril pra eu ficar sem contrato nenhum. E aí eu poderia voltar pra Nova York pra trabalhar com ele. Mas, nesse meio tempo, eu conheci um senhor chamado Leandro. Ih, ficou maravilhosa. E a Record me convidou pra trabalhar fazendo novela. É, você fez novela, verdade. Então, assim, pra mim foi tudo perfeito, assim, foi como se fosse um sinal mesmo. Não, eu vou ficar por aqui agora, eu vou fazer essa novela, vou vendo o que vai dar, vou ficar por aqui. Tá abarrado. Né? Tá vendo o que dá esse namoro também. E acabou dando tudo certo, acabou que eu tô há nove anos já na Record. Isso é um beijo. Tinha uma sensação estranha. Sensação de perversidade. Tudo aqui é muito monstruoso. Você não levou um susto quando você for saber que eu tô grávida de gêmeas, gente? É bem. Você não levou um baque? Porque não foi planejada, né? Não. Eles estavam juntos, namorando, tava super... É, a gente tava há cinco anos juntos já, né? Mas, inclusive, eu tava fazendo uma viagem a trabalho e foi a viagem mais... Não digo complicada, que foi muito gostoso, porque eu amo praia, mas era assim, é mais complexa, né? Que eu já tinha feito em toda a minha vida, em relação ao trabalho. Eu tava com uma equipe de filmagem viajando de van, de praia em praia, desde Florianópolis até Natal. Uau! E todos os dias a gente parava em uma praia e fazia programetes de um minuto em praias diferentes. Ah, que legal! Então, assim, eu descobri no meio dessa viagem que eu tava grávida. E aí, eu acho que eu tava em Ilha Bela já. A gente tava subindo no mapa e foi quando eu falei com o Leandro. A gente ficava o tempo todo no Skype se falando e eu... E você já meio que falou pra ele já? Já, eu meio que falei pra ele. Eu tava tentando uma forma de falar e ele fala, fala, Princess, fala o que que foi. Ele ficou todo preocupado, né? Achando que fosse alguma coisa ruim, sei lá. E aí eu acho que pode ser que eu esteja, talvez. Gente! E aí? Aí, a partir desse dia, ele já ficava, pelo amor de Deus, porque eu sempre fui muito aventureira. Eu surfava. É verdade, na época você tava fazendo umas coisas bem radicais, não tava? Tinha. Assim, toda praia tinha esportes radicais, né? Tinha asa delta, tinha surf, tinha... Wakeboard, essas coisas. É, vários esportes, né? Então, assim, ele todo dia falava comigo, pelo amor de Deus, você tá com a pessoa mais importante da minha vida. A pessoa que eu mais vou amar em toda a minha vida aí, como assim. Toma cuidado, pelo amor de Deus. E sempre foi assim, até hoje, né? Hoje, acho que é pior ainda. Eu tô mais preocupada ainda. E a sua sogra sempre jogou o sardinha pro seu lado, né? Fiquei sabendo. Sempre, ela sempre deu força. E ela sempre falava assim, vai participar do negócio lá, que ela tá na Miss lá. Ah, ela me conta essa história. Ela conta. Depois você ficou sabendo depois, né? Ela é uma graça, sua sogra, né? E que ele não tava muito animado de participar. Vou andar de patins no gel. Ai, que coisa minha. Ela não vou fazer isso, não. Aí, teve um dia que ela falou assim, olha, sabe aquela Miss Brasil? Vai participar. Miss Universo vai tá lá. Aí, ele disse que nem ligou, né? Mas aí, ela disse que no dia seguinte botou uma foto minha dentro da gaveta dele. Gente, que coisa. E aí, ele disse que tofou fazer. Que coisa. Olha que destino, né? Ele animou fazer a dança no gelo por causa disso. Ai, é bom. Vamos fazer outra brincadeira? Cadê? A gente vai fazer um ping-pong. E aí, você responde o que vem na sua cabeça com uma palavra que você sentia à vontade, tá? Um ídolo. Um ídolo. Meu pai. Ai, que linda. Qual é a comida que você mais gosta? Ai, japonesa. Qual é o seu som predileto? Meu som predileto? Da voz às minhas filhas. Ai, que linda. Elas cantam, né? Sempre, né? Eu também. Que graça. Só a vozinha. Só ouvir mamãe, eu já fico toda derretida. Ai, meu Deus. Qual é o som que você menos gosta de ouvir? Eu acho que trânsito. O caminhão, sei lá. É, incomoda mesmo, né? Qualquer tipo de motor. É, se você fosse escolher outra profissão, qual seria? Uma profissão? Tem papá aqui. Ai, que linda. Eu acho que... Eu acho que arquitetura, né? Eu quase fui arquiteta, eu sempre gostei muito. E qual profissão que você não gostaria de ter? Nenhuma? Tipo, uma profissão que você detestaria? É, eu acho que médica ou dentista, eu não teria muito estômago. Pra mexer com coisa de ter que dar ponto, sangue. Você desmaia? Você vê alguma coisa assim? Não, eu nunca desmaiei, não. Mas eu não fico legal. E se a sua filha se machuca, você concede? Sim. Você conseguiu? É, aí sim. Aí você consegue. Aí vem a Mulher Maravilha. Aí você resolve. Olha, tem uma pessoa muito especial que eu acho que te ajudou muito no seu começo, lá na Record, que te adora, que fez questão de mandar uma mensagem pra você. Daniela, parabéns pelo seu programa e pela forma brilhante com que você apresenta. Falar da Natália Guimarães, pra mim, é muito fácil. Eu conheci a Natália Guimarães logo depois dela participar do Miss Universo, em 2007. E pra mim, ela é a Miss Universo. E logo na sequência, nós convidamos ela pra fazer um piloto, lá na Record. E nesse piloto, ela foi aprovada pra comandar a implantação do Hoje em Dia, lá em Belo Horizonte. E ela, que não tinha essa experiência como apresentadora, conduziu de forma brilhante, participando das reuniões, das discussões de pauta, dos pilotos. E ao vivo, comandou o programa com muito sucesso. Natália é uma pessoa muito querida, de muito caráter, uma pessoa dedicada, uma mãe maravilhosa. E eu quero parabenizar você, Natália, por esta homenagem. Dizer que você merece tudo de bom. Parabéns, beijo pra você e pra sua linda família. Ai, gente, eu gosto tanto dele. Ele, assim, realmente foi isso que ele disse, né? Ele acreditou em mim. Ele me deu uma oportunidade gigantesca. Me tirou da novela. Ele mandou me matarem na novela, porque precisava de algo urgente. E botou toda a confiança em mim, sabe? E eu fico muito feliz, sou agradecida demais ao Vidomar. E eu gosto muito também de toda a família dele, a Natália. Nós somos amigos. E, assim, tenho eterna gratidão a ele. Outra pessoa especial aqui, bonitona, mandou mensagem pra você também. Olá, pessoal da RedeTV. Muito obrigada pelo carinho com a Natália, dessa entrevista. E vocês pediram pra eu gravar um depoimento. O que eu tenho a dizer é que os três dias mais felizes da minha vida, a Natália teve envolvida. Primeiro foi o dia do seu nascimento. O segundo foi quando ela foi coroada Miss Brasil, que era um projeto nosso. Foi uma alegria muito importante pra gente. O terceiro foi quando o Maí e a Chiara nasceram. Foi assim, eu fui à loucura. É muito bom ser vovó. Natália, te amo muito. Sucesso e felicidade. Um beijo. Ai, que linda. Que mãe linda que você tem. Ela sempre foi muito grudada comigo, sempre me deu muita força, me incentivou. Eu acho que ela tinha vontade também de ser Miss. Ela chegou a desfilar e tal. Ai, ela chegou a desfilar? Chegou. Chegou a participar de concurso também na cidade dela. Então, assim, ela sempre me incentivou muito nesse lado. Ela é muito sonhadora. Leonina também, né? Ah, Leonina? Nossa, você tem um marido Leonino, uma mãe Leonina e filhas Leoninas, que elas são Leoninas também, as meninas, né? Tiro de letra. Ó, seu paizinho também mandou uma mensagem. Gostaria de agradecer a oportunidade que estou tendo de dizer para todos o quanto você é importante para mim. Você tem sido uma filha maravilhosa. Além disso, também está sendo uma mãe surpreendente para minhas netas. Eu gostaria de desejar a você toda a felicidade do mundo em sua vida e em sua carreira. Que você tenha muito sucesso. Ai, Gigi. Que fofo. Lá nos Estados Unidos trabalhando, ele sempre foi muito trabalhador, sempre me incentivou muito aos estudos, a tudo. Ele sempre corre atrás. Ele sempre fala, você já foi lá na Record hoje? Vai lá pedir serviço para você. Vai lá. Sabe? Ele é desse jeito. Sim. E corre atrás dos trabalhos, fecha tudo para mim, sabe? Não deixa perder nada. Ele está sempre de olho em tudo. Ah, que legal. Então, a gente ajuda bastante. Sim. Sempre me deu muita força. Em várias áreas da vida. Não só profissional, mas assim, ele sempre me deu muitos bons conselhos. Eu tenho muito orgulho. Muito orgulho dele. Muito orgulho de quem eu sou hoje, por causa do que ele me ensinou, sabe? E aí, queridão, tudo bem? E aí? Eita, está magrinha, hein? Quer dizer que a moça que está colocando você na linha é... Alexandre, né? Mundo Fitness. Gente, quantos quilos? Estou tirando fit agora. Nunca pensei nisso na minha vida. É? Quantos quilos você emagreceu? Até agora, sete e meio. Sete e meio? É bastante, não é? Eu já estou no peso ideal, mas eu quero cumprir a meta do programa. Ah, tá. Mas você não vai mais emagrecer. Já está estabilizado. Mais um quilinho, só para estabilizar. É? Sempre que alguém tem crédito para poder... Eu não precisaria descer tanto. Só que eu acho que... Como a Natália falou, para eu ganhar um crédito, para atacar as coisas. Agora, fala uma coisa. Ô, Leandro, se eu falasse para você para o Brasil agora que ela está grávida de gêmeos, você ia ficar assustado? Você é menino ou menina? Menina já doou. Não, por que não te assustou? A gente estava conversando aqui, a gente estava conversando quando ela estava grávida. Imagina, quando você soube que era dois, que eram duas? Nossa, ela me ligou no FaceTime, eu lembro disso. E eu sabia que ela estava grávida, mas de dois, quando ela disse que... Acho que foi meu pai que te falou, não foi? É, o seu pai me falou. Quando ele disse, eu meio que nem entendi muito bem. Eu achou que ele estava... Achou que era piada, brincando. Não, ele não. Não tem certeza. Claro que ele não tem. Ele está chutando. Ah, se for dois. Mas depois que eu vi que ela me mostrou o exame do médico, que realmente era um gêmeo, eu não sabia o sexo ainda, mas era um gêmeo e eu fiquei passado. Mas não de tristeza, que é uma felicidade esquisita. Já um já me deu aquele impacto. Quando eu falava que eram dois, eu falei, meu Deus. E eu nunca imaginei ter gêmeos. Minha família não tem histórico nenhum de gêmeos. Não tem tios, primos, nada de gêmeos. Quando eu pensei, logo eu já vou trazer essa bagagem. Depois, quando eu fiquei sabendo que eram duas meninas, eu falei, uma casa só de homens que eu convivia. Eu tenho uma prima. Não, eu tenho duas primas, assim, na minha casa, só irmão, só homem. Nossa, só mãe e amor, né? E muito mais homens, primos também. Eu falei, nossa, olha como reverteu a história. Já trouxe duas. Não, hoje três mulheres domina a casa, né? Porque você não é nada lá daquela casa. Quem domina são elas, né? Ainda mais essas duas leoninas, esses coisinhas, esses toquinhos, domina a casa, né? Não sou nada, não sou nada. É terrível saber disso. E Natália, você não tem vontade de ter mais filhos? Ou tem medo, né? Menina, menina. Se tiver... Eu sempre quis duas meninas. Sempre você teve vontade de ter duas meninas. Se eu tiver um menino também, eu vou amar, né? Imagina, mas o meu sonho de criança era ter duas meninas, porque eu sou filha única, então eu falava que quando eu crescesse eu ia ter duas, porque eu não queria que a minha filha fosse sozinha. Ah, porque você é filha única, certo? Então, assim, eu tô tranquila, mas é claro que se vier mais eu vou achar bom também. Mas vocês pensam ter mais filhos? Eu acho possível. Eu acho que eu gostaria. Eu acho que eu gostaria. Vem o que vier, se vier, né? Com saúde, com certeza. Mas eu, se eu pudesse escolher, eu queria um menino. Um menino? É. Eu já tenho a experiência com menina que eu nunca imaginei na vida que teria. Já tive esse presente. Agora, se for possível, na próxima vez, eu queria... E se for dois meninos? Melhor? Melhor ainda. Jura que você não vai ficar assustado? Vou. Você vai ter quatro? Eu vou ficar assustado. Mas eu acho que, do mesmo jeito que eu fiquei com elas e hoje eu só sou vacinada, acho que... A Natália falou que você é super paizão. Você é um paizão mesmo, né? Assim, você gosta de brincar, você gosta de estar junto com as minhas. Ela dá um pouco de dor de cabeça, mas é bom. É uma dor de cabeça boa, não é aquela que fica latejando. Você quer fazer uma mensagem pra ela? Já que a gente não gravou, você tá aqui pessoalmente melhor ainda, né? Não. Não, mas ela sabe o quanto que ela é especial, não só como mulher. Agora como mãe, agora não, há quatro anos, né? Como mãe, ela é fantástica, é totalmente dedicada, ama de verdade, dá a vida por qualquer uma delas, se for preciso. Quem é mais ciumento dos dois? Acho que a gente não tem esse ciúme de... A gente é bem tranquilo. É bem tranquilo, de verdade. Jura, não tem ciúmes? Não, não sei. Não? Acho que não. A gente tem muita confiança, sabe? Não, sim, de confiar, sim, mas assim, às vezes, né? Mas eu acho que o ciúme... É. Ele, se não tiver, ele só aparece quando você não tem a confiança na pessoa. Por exemplo, ela é atriz, uma pergunta que eu vou fazer, por exemplo, ela é atriz, fez novelas, acho que antes de vocês estarem junto. Foi na época. Foi na época? Então, tipo, cenas de beijo, você deixa? Não, não gosto, claro. É carne, o que diz, mas... Não, por exemplo, se a Record chamou ela pra fazer um papel lá na Record... Pagando bem, a gente nem... É, se ela teve que beijar o mocinho lá, quem que é o ator mais bonito lá da Record? Não, você não assistia? Não assistia, e na época eu tinha umas fãs que mandavam uma cena de beijo pro seu e-mail, pra você assistir. Linha, mas isso não é fã, isso aí é rival, né? Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Mas assim, eu entendi o lado dele, porque se fosse ele no meu lugar, eu não gostaria. Você deixaria? Não, eu acho que eu não o impediria, né? Eu não poderia chegar e falar, ah, você não pode fazer. Mas eu não ficaria feliz também. Então eu entendi, eu entendi o lado dele, né? De não gostar. Você tem que se vestir de entender. Então você concorda dela ser mais apresentadora? Melhor, né? É mais nobre também, é melhor. Ai, meu Deus, é muito bom, muito bom. Gente, meninas, tem surpresa pra vocês, vem cá. Opa! Tem surpresa! Surpresa! Nossa, olha só! Olha, presente pra vocês! Olha isso! Olha que a tia Dani tá trazendo pra vocês. Olha que massa! Como é que fala, tia Dani? Aqui tem o teu presente. Como é que fala com a tia Dani? Você quer ver? Quer que eu ajude a abrir? Kiki, como é que fala com a tia Dani? Mamãe já falou. Se prepara agora, é lá, é lá que deu, é lá. Onde você vai? Onde você vai? É aqui? Abre, mamãe, aqui, ó. Vem cá, aqui, ó. Você quer ajuda pra abrir? Faz pra tia Dani ajudar. Ai, meu Deus, vamos ver o que tem aqui. Nossa, que presente lindo, gente! Olha, cheio de brilho. O que será que tem aí dentro? O que será que tem? Deixa eu perguntar pra vocês, meninas, quem é o mais bravo, a mamãe ou o papai? A mamãe? Ah, ficou um a um aqui, hein? O papai vai aqui. Uma falou papai, uma falou mamãe. Ainda bem, Kiki. Você achou o papai mais bravo? Gente, não consigo. Eu dou mais bronca, eu dou mais bronca. Você dá mais bronca? Lá em casa também eu dou mais bronca. Não, só que dá. Meu marido, nossa, meu Deus. Eu não, eu sou meio molenga. Desde que não tô conseguindo, eu falo, eu vou ligar pro papai. Ai, lindona, adorei falar com você. Foi uma... Ai, eu também. Que bom sucesso do mundo pra você. Você é um doce de menina. Obrigada. E o cuida bem dela, viu? Sempre, viu? Que olha, mulher maravilhosa que você tem, viu? Parabéns. Ela é um doce. Tá? Você também é um doce. Ai, adorei falar com vocês. Eba!